Oi, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Foxy e seja bem-vindos a mais um vídeo. Não, como vocês iam no título, um novo começo, um começo que eu não quero falhar, um começo, que eu quero que tenham coisas boas, estão entendidos, mas temos duas surpresas, duas surpresas para vocês, temos, é, dizendo aí, em torno de mim e do Zebron, temos surpresas, duas na verdade, uma só sobre o meu canal e uma sobre nós dois. Eu vou falar essa surpresa sobre nós dois no meio do vídeo e eu vou, esse vídeo vai ser mais focado na mudança do canal, como o título diz, um novo começo. Tipo, eu, eu não vou apagar nenhum vídeo do meu canal, vou recomeçar nesse mesmo, quero deixar a minha história para as outras pessoas, 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 é, pessoas ver o que eu passei, não querendo falar em termos de, ai, que coitado, olha o que que ele passou, tadinho, tá ligado? Se você quiser gostar dessa mudança, você continua no canal, se você não gostar, mano, pode ser de boa, de boa. Por mim, mano, antes de tudo, eu não tenho roteiro para esse vídeo, eu vou falando, tipo, ó, vai, tá ligado? Vai na fé. Se eu ficar falando muito tipo, me perdoem, porque eu realmente não sei o que falar, mas apenas me perdoem. Mano, eu vou começar falando o porquê eu parei de fazer vídeo e o porquê eu quis se recomeçar. Mano, eu quis se recomeçar porque o Zebrou, tava eu, o Zebrou um dia se falando, né, pelo as, até que o Zebrou chegou e falou, mano, porquê você não gosta mais do teu canal? E eu falei, mano, não é que eu não gosto, é porque, tipo, tem duzentos e poucos vídeos e, tipo, tem pouco inscrito, tá ligado? Eu não penso só em inscrito, eu não penso em inscrito, isso eu te grato. Eu, a gente, eu e o Zebrou ficamos dias pensando em horas e horas pra conteúdo pro canal dele e pro meu, na época que eu vazia vídeo ainda. E, tipo, eu falei, mano, eu não gosto porque, tipo, tem pouco inscrito, tem duzentos e poucos vídeos. Ele falou, mano, recomeça do zero, recomeça do zero, recomeça do zero. E uma coisa que me motivou mais ainda foi a senhora Mercedes ter vindo nos meus comentários e falando um negócio lá sobre um grupo do WhatsApp. Ah, enfim. Depois, se vocês quiserem, vão ver lá o comentário da senhora Mercedes. Está no vídeo de Funny Moments de Sita-feira 13, o jogo. Mano, aí, tipo, o Zebrou e a Mercedes falando para, tipo, ai, a Mercedes falou, tipo, F, é, os seus vídeos, tá ligado? Aí, tipo, eu fiquei meio, não, por que que eu fiz isso? O Zebrou falou, começa do zero, aí eu, pá. Mano, eu não sei se esse vídeo vai pegar muita, viu? Muito provavelmente não. Mano, mas se você não gostar da mudança. Mano, dane-se, apenas sai do canal. Vamos começar. De verdade. Mano. Primeiro. Eu quero focar em Machinimas. De Jailbreak. Eu nunca vou fazer Machinima na vida real, ok? Vou deixar isto explicado já para vocês. Eu não quero fazer Machinima na vida real. Só no Roblox. Jailbreak, Machinima de Jailbreak. Machinima de Mere City, essas coisas aí. Mere City. Eu também vou ficar mais ligado na... Na parada de... Vlogs, entre aspas. Não vlogs mesmo, mas tipo, vídeos. Mostrando o meu rosto lindo e feio para vocês. Lindo e feio. Calma, isso ficou meio doidão. Mas, enfim. Mas, enfim. Mano. O vídeo tem seis minutos. Eu vou já contar a surpresa entre nós dois. Eu não sei se o Zebrou já falou isso para vocês no canal dele. Mas... A gente vai tentar mais uma vez. Como tentar mais uma vez? A gente vai criar um novo canal junto. Mas o Zebrou me deu a triste notícia. Que ele... A gente não vai poder fazer gameplay. A gente vai criar aquele canal... Para opinião. Para informações pessoais. Eu não sei se foi isso que ele falou. Mas foi alguma coisa pessoal. E... Opinião. Tipo, do que cada um acha do tal youtuber. Não é? Mano. Se você gosta de gameplay. Eu sugiro que aquele canal não vai ser para você. Tá? Porque, tipo... É ruim. Tá? É ruim. Se você não gosta de gameplay. Então... Não chega perto. A gente não vai saber... Não sabe... Como vai ser o canal de verdade. Como vai ser o nome do canal. Porque... Isso ainda é uma... É um pensamento nosso. Ok? Mas eu posso... Afirmar para vocês que está perto. Isso. Tá? Mano... Velho... Eu vou falar mais uma vez. Se você não gostar dessa mudança... Sai do canal. Sai, ok? Sai do canal. Porque, tipo... Eu não vou voltar com gacha. Não. Não vou. Nunca. Nunca mais. Nunca mais vou. Pelo menos eu acho. Se eu voltar provavelmente vai ser no canal secundário que eu vou criar. Segundário. Tercerinário. Eu só sei que... Eu não... Não quero. Tá ligado? Eu não... Não quero voltar com gacha. Bem... Esse foi o novo começo do canal. Esses são meus planos por hoje. Talvez... Eu... Eu... Mudo... Mudo... Tipo, eu não prometo isso que eu falei. Quando eu vou voltar a fazer vídeos mesmo. Isso é só, tipo... Uma... Um aviso pra vocês. Não é... Oficial que eu vou voltar a fazer vídeo amanhã. Talvez... Daqui a uns... Três dias eu... Começa a fazer os vídeos. E... Bem... Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você for novo. E... Tchau!